Olá amigos, existe um adagio popular de que quanto mais se reza, mais assombração aparece. Quando notícias nos chegam, devemos decidir com coragem, ou ignorar e achar que é um problema dos outros, ou agir como autoridade constituída, como no meu caso, com a procuração de 400 mil brasileiros, e ir até as últimas consequências. Eu recebi um vídeo que a priori parece ser jocoso, brincalhão, mas que com um olhar clínico e responsável é muito perigoso. Infelizmente é de um deputado federal, o que pensa se tratar em tese de um crime de apologia às drogas e à perversão sexual e à quebra de decoro parlamentar. Mas vamos lá, João Iles, deputado João Iles, três coisas que você faria se o mundo tivesse data marcada para acabar, diga-me essa questão. Eu usaria todas as drogas ilícitas que eu usei por ilicitude, e eu treparia muito, muito, com todo mundo que quisesse transar comigo, eu treparia. Eu ia partir pelas drogas ilícitas todas e depois eu ia transar muito, com todo mundo, homens, mulheres. Eu vou representar no Conselho de Ética da Câmara contra esse deputado. Também vou ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República, porque ele faz sempre isso com todas as pessoas. Vou representar contra o deputado Jean Iles, que usa a imprensa e todas as mídias sociais para fazer apologia às drogas. Mas, fato gravíssimo, mas para um parlamentar que apresenta projetos que vai contra qualquer princípio de família e cidadania, o que podemos esperar? Eu vou citar aqui um dos projetos dele, o PL 4211. Nós queremos regulamentar a prostituição para enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para regulamentar a prostituição no Brasil. Como argumento, ele diz que esse projeto combateria a exploração sexual infantil, quando, na verdade, ele quer tornar profissão legal a prostituição. Imagina a sua filha, pai, dizendo, eu já sei qual profissão eu terei no futuro, serei prostituta. Afinal, terei carteira assinada e os benefícios. E tudo isso na CLT. E se está na CLT, é legal. Legalização e regulamentação das drogas ilícitas como algo fundamental para reduzir o crime, os outros crimes, para reduzir o número de homicídios, de encarceramento, e para, inclusive, tornar a atividade desses garotos, dessa juventude que está nas savelas, uma atividade legal. E para, inclusive, tornar a atividade desses garotos, dessa juventude que está nas savelas, uma atividade legal, da qual eles possam se dedicar. É melhor que seja legal do que seja legal. Neste vídeo, ele explica porque quer liberar as drogas ilícitas que ele tanto deseja usar. Para que meninos do tráfico sejam reconhecidos como profissionais. E há outros projetos, enfim, projetos que só acrescentam algo a mentes vazias, pois a grande maioria das pessoas já são assistidas. E o movimento que esse deputado diz representar não é minoria e nem coitadinhos. São pessoas integradas em todos os níveis sociais, com a vida ordeira e produtiva. O deputado Jean Wyllys, junto com o seu partido pessoal, que apoiam a descriminalização das drogas, que apoiam o aborto, que fizeram a defesa do Museu Quer, quando nós vimos pedofilia, eles viram artes. Eles querem destruir tudo aquilo que nós, sociedade conservadora, construímos até os dias de hoje. Nós não vamos deixar. A nossa família merece respeito.